Colômbia, Colômbia Tá o mundo, o baile da Colômbia Tá o mundo, piranha safada Joga tudo, baile tá lotadão Eu vou passar, vou passar Me desculpe novinho, eu vou sarrar Vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Tá o mundo, o baile da Colômbia Tá o mundo, piranha safada Joga tudo, baile tá lotadão Eu vou passar, vou passar Me desculpe novinho, eu vou sarra Já lancei, tá de novo, hoje essa safada vai rodar Mostrou no Twitter que na Colômbia ela vai brotar Deixa ela brotar, deixa ela brotar De hoje não passa, os cria vai sapecar Deixa ela, deixa ela brotar, deixa ela brotar De hoje não passa, os cria vai sapecar Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranhas da fada joga tudo Baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe novinho, eu vou sarra, vou sarra Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranhas da fada joga tudo Baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe novinho, eu vou sarra, vou sarra, vou sarra Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranhas da fada joga tudo Baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe novinho, eu vou sarra Já lancei, tá de novo, hoje essa safada vai rodar Mostrou no Twitter que na Colômbia ela vai brotar Deixa ela brotar, deixa ela brotar De hoje não passar, os cria vai sapecar Deixa ela, deixa ela brotar, deixa ela brotar De hoje não passar, os cria vai sapecar Tá o mundo, o baile da Colômbia tá o mundo Piranhas da fada joga tudo Baile tá lotadão, eu vou passar, vou passar Me desculpe novinho, eu vou sarra, vou sarra, vou sarra